Você tem que ter as duas coisas na mão, assim, você tem que dar rédea e puxar rédea. Se você só der rédea, você não cria nada, né? Você pinta as paredes com a mão, assim, e não sai nada. E se você ficar muito autoconsciente, você também fica com um potinho de tinta na mão e não bota nem o pincel dentro. Você vai ficar, antes de decidir se a cor do quadro, você não consegue chegar em lugar nenhum. Então você tem que ter momentos de deixar rolar e momentos de voltar. É difícil esse equilíbrio, porque às vezes você fica muito autoconsciente e não sai nada, só sai clichê, só sai chavão. E às vezes também você sai pirando e você sai da história. E você perde o rumo. E uma história, quando você vai criando uma história, você vai percebendo que ela tem regras. Você vai descobrindo as regras da sua história. O personagem tem regras também. Por mais inverossímil que seja um filme ou um livro, ele tem uma constituição interna que você vai aprendendo. Você não pode desrespeitar. Porque se você desrespeitar, vai ficar falso e o público vai perceber, o leitor vai perceber isso. Então, às vezes você se encanta com uma piada ou você se encanta com uma cena e você deixa essa cena ir muito longe e foge da história. Por exemplo, aquela no Apocalipse Now, na versão final do Coppola, tem uma parte enorme que ele encontra os franceses lá, que ficaram da época da dominação francesa no Camboja. E tem 40 minutos de um filme dentro do filme, que a história sai completamente. É lindo, é tudo lindo e é uns personagens interessantíssimos. Mas fica chato, porque aquilo não é a história que ele estava contando. Então, é um desvio. Ali é um momento em que ele deixou o gosto, o prazer dele de contar a história, levar ele para aquele lugar. E não é à toa que o produtor cortou aquilo. Falou, isso é lindo, você é um gênio, nunca vi uma luz tão linda. Porque o produtor é o cara que está vendo de fora. E se ele é um bom produtor, ele sabe cortar direitinho. Corta o figurinista aqui, corta o maquiador aqui, corta o ator aqui, corta o diretor aqui. E consegue fazer tudo ficar no trilho. E a versão do diretor é entre essas coisas, essas embaixadinhas, sabe? O momento Denilson, assim, que sai driblando, driblando, driblando e sai para fora do campo com a bola. Eu acho que essa metáfora do futebol é boa para uma história. Porque, assim, você também tem que chegar no gol na história. Se você chegar no gol de uma maneira maravilhosa, é melhor do que você chegar de uma maneira dunga. Mas você tem que chegar no gol. Não adianta nada você dar uma bicicleta para trás e ficar driblando e fazendo embaixadinha. Então, eu acho que tem que ter essas duas coisas em mente na hora de criada, de soltar rédea e de puxar rédea.